Ai... Caramba, que programa bobo... Tô com maior fome... Ai, depois que eu tenho uma bola em arma... Ai... Ei! Classic! Ah! Oi! Oi, Steve! Você quer fazer uma jornada? Uma jornada? Uma jornada? Pra quê? Uma jornada, sabe? Jornadas... É, mas pra quê? Pra ir atrás da areia... Sabe aquela areia que tem uma carinha dentro? Ela serve pra funcionar o item... Sério? É... Caramba, acho que vou ter que ir lá... Eu vou ter que comer o meu pão primeiro porque eu não posso sair de fome, né? É, mas você pode pegar uns porco aí... Cuidado... Eu vou comer os pão... Tô cheio! Vamo lá! Tchau! Tchau! Você cuida do Soniczinho pra mim? Claro! Obrigado! Tchau! 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 Eu estou indo! Tchau! Ai, vou lá! Tomara que... Dá conta, vai! Tchau! 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 Para que ela não seja tão perigosa assim. Atraído a areia. Eu tenho esqueletos. Estou indo, viado. Que? Ai! Para. Ai. Eu voltei aqui para essa jornada rápido. Vou lá para a jornada. Essa busca está muito longa. Ai, ai. Jornada gigante. Eu vi uns 64 galinhas. Eu bati elas e tem um sobrante aqui. Se eu ficasse com fome, né? Porque eu sempre venho com fome. Ainda bem que eu tenho com a minha espada. Com a minha armadura. Eu já vou equipar aqui. Porque eu posso encontrar algum espicho. Ai, mano. Será que essa jornada poderia ser longa? Eu não sei. Pegar umas madrinhas. Ai. Ai, nossa. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Doido. Vou fazer cream and prep. Ai. Caraca, eu sou muito forte. Vai, 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 vai. Ai, que brinca. Você não se metia aí. Eu comecei a chorar. Eu te trouxe de volta à vida. Olha, com a tendência. Eu tenho a equipe de propósito. Se soubesse me fazer isso, mas tem uma medição. Vai dar quatro. De volta à vida? Então eu tava fora da vida? Aí. Eu tô rosa? Eu sei. Vem cá, você tá legal? Eu não... Não sei dizer. Mas se eu coloco, tá com dor? Não. Ai, mano. Como assim eu coloquei isso aí? Agora eu descobri que é um segredo. Não. Tá se sentindo mal? Não. Um barco. Abre. Meu Deus do céu. Céu do céu. E eu vou fazer um barco. Como eu não tô... Aqui. Um barco. Vou fazer um barco. Fiz. É, fiz. Agora fiz. Eu não quero que essa chuva não vá. Eu vou pegar. Pega. Vai, 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 vai. Caraca, é uma hora de trabalho. Agora eu vou pegando aqui. Vem, vem. Que busca. Olha, essa busca tá muito... A água me protegeu. Ah, vai. Eu acho que eu não tô muito bom. Ah, eu deveria ter pegado com uma escrava pra fazer uma casa. Pra eu sobreviver. Acho que eu não vou fazer não, porque é uma busca. E eu não faço nada nessas buscas. É uma aventura. Caraca, eu tô em cima do negócio. Caraca, eu tô em cima do negócio. Eu vou ver como é em cima da floresta. Porque eu demorou... Um camelo! Será que é um camelo? Eu não sei o que que é isso. Monta. Vamos ver se ele vai gostar de mim. Que isso? Ai! Caraca! Chega! Sai! Eu nem te quero! Você me bateu? Matei esse filho da mãe. Eu vou... Para a jornada. Em busca... Da areia. Que eu esqueci que ele não lembra o nome. Eu vou lá em busca. Primeiro eu vou ver se... É um pouquinho. Eu estou com medo. 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 Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Continua. Ah!